Eu abro os meus olhos e vejo o nascer do sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom eu tirei do meu lençol Viajei pensamento ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Eu e suas mensagens todas no meu celular Pensava em casamento mas eu deixei pra depois Por não conseguir enxergar Nos teus olhos a verdade faltou, foi sinceridade Me entreguei por inteira e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com cachaça o que ficou na memória Vem pro meu longe, vem, goze, vem Vem, meu bem, além de um copo cheio Querem terminar a noite com alguém Vem pro meu longe, vem, goze, vem Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Só nós dois e mais ninguém Por não conseguir enxergar Nos teus olhos a verdade faltou, foi sinceridade Eu me entreguei por inteira e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com cachaça o que ficou na memória Vem pro meu longe, goze, vem, goze, vem Vem, meu bem, além de um copo cheio Querem terminar a noite com alguém Vem pro meu longe, vem, goze, vem Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vem pro meu longe, vem, goze, vem Vem, meu bem, além de um copo cheio Querem terminar a noite com alguém Vem pro meu longe, vem, goze, vem Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe Vem, meu bem, o abelá em casa com champanhe